Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale amigo e entre. E no vídeo de hoje eu farei um unboxing surreal do volume único de O Senhor dos Anéis com ilustrações de Alan Lee. Essa é uma edição inédita aqui no Brasil. Esse é o melhor volume único já lançado aqui no Brasil e talvez no mundo. É uma edição de luxo. Chegou aqui em bolsão uma caixa da Amazon enviada pela Harper Collins Brasil contendo o volume único de O Senhor dos Anéis com ilustrações de Alan Lee. A primeira edição lançada com essas ilustrações do Alan Lee foi em 1992 na Inglaterra pela Harper Collins britânica em comemoração aos 100 anos do nascimento de Tolkien. Depois foram lançadas outras edições com algumas revisões e com essas ilustrações do Alan Lee. Por exemplo, essa edição aqui lançada em 2014. tem unboxing dela aqui no canal. Depois vocês podem conferir. Em 2020 foi lançado um unboxing de O Senhor dos Anéis contendo também o Hobbit com as ilustrações do Alan Lee. Já no Brasil essa edição de O Senhor dos Anéis com as ilustrações de Alan Lee era inédita, sendo lançada agora em dezembro de 2021 pela Harper Collins Brasil. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. botãozinho vermelho aqui embaixo e já dá um joinha aí. Clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Eu também gostaria de te fazer um convite. Se você quer conhecer mais sobre o universo Tolkien, tirar suas dúvidas, fazer parte de um clube de leitura exclusivo com auxílios de estudiosos de Tolkien e muito mais, torne-se membro do canal e garanta já esses e muitos outros benefícios exclusivos para membros. só clicar no primeiro link da descrição. E sem mais demora, vamos ao unboxing. Então vamos lá galera, para Rafael Soares. Caixinha aqui da Amazon. Vamos ver se está fácil aqui. Enviada pela Harper Collins Brasil. Estou super curioso para ver essa edição. Vamos ver. Acho que foi aqui. Grande hein galera. Uau. Estou vendo que pesadíssima. No pacote aqui estava dizendo que pesa dois quilos e alguma coisa. Olha só. Mostrar pesado hein. Pesado. No pacote. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó. O pacote estava constando 2 quilos e 100 gramas. Então pesado. Olha só. Mas ela vem com mais uma proteção. Além da slipcase né. Que já é da edição. Vem esse plástico. Mas é bem fininho hein. Ó. Dá para tirar assim ó. Mas está ótimo. Linda. Linda demais demais. Super grande. Tentar enquadrar aqui ó. Porque é grande. A slipcase. Muito bonita. Tem alguns detalhes. O monograma do Tolkien na própria slipcase. título ilustrado por Alan Lee. E o logo aqui. O símbolo da Harper Collins. Então vamos tirar aqui. Vamos tirar assim né. Slipcase. Só para vocês verem. Coloca aqui de lado. Que coisa linda galera. Olha só. Olha só. Então não está escrito nada. Né. Aqui na capa. Capa dura tá. Somente a ilustração do Alan Lee. Minas Tirith aqui. E o Nazgul. Né. A montaria. Com o espectro do anel aqui. Essa daqui é a fera cruel. ou besta cruel. Ou besta cruel. Ficou traduzido assim. Que é esse. Essa montaria do espectro do anel né. Que lindo. Que lindo. E ó. Só para vocês terem uma ideia da espessura. Olha que legal. Já anotei aqui galera. Que tem dois fitilhos. Um azul e um prateado. Muito bom mesmo. De luxo mesmo viu galera. Porque dá para ver aqui ó. Os detalhes da costura. A lombada. Ela é um pouco arredondada. Não sei se dá para perceber. Vou mostrar também aqui na outra câmera. Acho que eu não mostrei. Não vai encaixar galera. É grande demais. Mostrar pelo menos o lado aqui. A lombada. Olha que lindo. É muito grande. Não dá nem para mostrar na outra câmera. Vamos aqui nessa de cima. Vamos abrir. Essa edição. Deixa eu enquadrar aqui. Pronto. Ah. Vou ter que colocar aqui mais para cá. Porque vai abrir. Muito lindo mesmo. Esse mapa. Mesmo padrão do box né. Com os três volumes. Mapa envelhecido. Mapa da terra média aqui. No fim da terceira era. Os detalhes em vermelho. Os nomes né. Em vermelho. Muito bom. Manteve o padrão. Na guarda. E olha só. Já estou vendo aqui que essa. É uma ilustração. É muito pesado. Deixa eu tentar abrir aqui. Enquadrar bem. Essa ilustração aqui vai se desdobrando. Não coube. Mesmo assim. Vou arrastar um pouco mais. Olha só que lindo. Tipo um pôster. Dentro do livro. Muito bom. Muito lindo mesmo. É a capa né. A capa dessa edição. Só que ela. Inteira aqui aparecendo. Sendo desdobrada. Muito bom. Então páginas amareladas. Diferentemente da edição britânica né. Pelo menos a que eu tenho aqui. Volume único com as ilustrações do Alan Lee. Que tem slipcase. Também tem unboxing aqui no canal. Já falei isso para vocês no começo do vídeo. Beleza. Mantenho a tradução aqui do Ronald Kirmes. É a mesma tradução. Sumário. E tem agora né. Porque é uma edição ilustrada. Obviamente tem o sumário ou índice aqui das ilustrações. Olha que bacana. São 50 ilustrações do Alan Lee. Então mantém o padrão aqui. A nota né. Essas notas aqui. A gente viu aqui até no sumário. Notas sobre a tradução. Sobre o texto. Edição do quinquagésimo aniversário. Prefácio da segunda edição. E prólogo né. Então basicamente a mesma coisa aqui. Não sei se tem uma ilustração inicial. A primeira aqui. Ah deixa eu só ver o mapa aqui do condado. Como que tá. Legal. Mantenho o mesmo padrão. A única diferença desse mapa do condado. Dessa edição. Pelo que eu notei aqui. Para o box. Com os volumes separados. Em três volumes. É que está numa folha comum. Numa página comum. No box. No box. Esse mapa do condado. Está nesse mesmo tipo de folha. Né. Desse outro mapa aqui. Então a única diferença. Mas. Segue o padrão aqui. Da edição britânica. Que é. Não tem diferença na folha do mapa do condado. Tá. Então já começa aqui a primeira ilustração. O Bilbo no condado aqui. Se eu não me engano é esse o nome. Deixa eu dar uma olhada aqui no. No índice das ilustrações. O legal para você ver o título de cada ilustração. Só voltar aqui. Bilbo em bolsão. Foi bom confirmar. Então aqui você vê o título de cada ilustração. Tá. Então segue o mesmo padrão. Projeto gráfico né. Do box. Também. Vou dar uma folheada aqui galera. Para a gente ver algumas ilustrações. Porque o conteúdo é o mesmo né. Mesma tradução. Já vi a Lufin ali. Mas deixa eu. Deixa eu ver se tem alguma outra antes. Ah. Tem aqui essa no pônei empinado. O Frodo sumiu aqui ó. Senhor Sotomonte. Na tradução antiga. Senhor Monteiro né. Aqui a ilustração da Lufin. Muito linda. Uma aquarela maravilhosa. Imagina esse quadro grande galera. Gigante. Na sala. Muito lindo. Olha só. Valfenda. E as ilustrações estão bem vivas né. Isso que me chamou bastante a atenção. Os trolls aí. A mata dos trolls. Olha o espelho de Galadriel. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Aqui tá bom eu acho. Que edição maravilhosa galera. Nunca imaginei que chegaria assim no Brasil. Com todo esse capricho. Ah essa daqui é uma das minhas ilustrações favoritas do Alan Lee. Do Senhor dos Anéis. A torre de Saruman. Or Tank. Na verdade essa que é a ilustração utilizada na edição que eu tenho. Do volume único né. A edição britânica. Com as ilustrações do Alan Lee. E essa ilustração é usada na capa né. Que aqui tem o Frodo e o Sam. O Gollum de frente ali. Para o portão negro né. O portão negro está fechado. O capítulo aqui. E as ilustrações elas vão aparecendo né. Conforme os capítulos né. Tem tudo a ver com os capítulos. Não são ilustrações aleatórias né. Então tá aqui a Eowyn e o Aragorn. E aqui tem os apêndices. Mantém também o mesmo padrão. Só para vocês verem. E tem o índice remissivo. Os poemas originais. Deixa eu ver se além dos poemas tem alguma coisa a mais aqui. Acho que é basicamente isso. E vai terminando aqui a folha de guarda. Outro mapa. Já o mapa com o Closing Gondor né. Então nós temos aqui dois mapas. Só que ocupam duas páginas né. Basicamente da guarda aqui. E aí só voltando aqui só para vocês verem. Tem o mapa da Terra-média. Completo aqui no fim da terceira era. Tem o do Condado ali que a gente já viu. E tem esse. Então são três mapas que nós temos. Nesse volume único. E acaba. Que volume maravilhoso. Já falo. Parrudo. Super parrudo. Pesado. Aí a caixa como vocês viram. Dois quilos. E cem. Então. Esse volume aqui deve ter uns dois quilos. Pelo menos. Só para vocês terem uma ideia. Eu acho que o ideal mesmo. Para leitura é em cima da mesa. Assim né. Abrir e ir lendo. Agora eu posso afirmar com toda certeza. Que esse é o melhor volume único. Já lançado no Brasil. Até agora. Conteúdo nós já conhecemos. É o meu livro favorito. O Senhor dos Anéis. Mas eu estou impressionado. Com a qualidade dessa edição. O livro ficou impecável. Impecável mesmo. Mais uma edição de luxo. Com acabamento caprichado. Mantendo aí o padrão da editora. Outro padrão a ser observado. É o seu like. Por isso o Gandalf do like. Está aparecendo aqui. Já deixa um joinha aí. Para o Gandalf não te transformar em um sapo. Ou coisa pior. Se você quiser adquirir esse livro. Na descrição está o meu link da Amazon. Comprando nesse link. Você ajudará o canal. Sem custo adicional. E vale lembrar que essa é uma edição exclusiva da Amazon. Pelo menos inicialmente. Não sei qual é o prazo do contrato. E é isso galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. De deixar um gostei. E de ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Visite a loja exclusiva do Bolseiro. Além dos livros do Tolkien e do Lewis. Temos em estoque essa linda camiseta. do nosso querido mago. E alguns detalhes. Como a frase nas costas. Corram. Porque temos poucas unidades. E estamos com frete grátis. Para todo o Brasil. Por tempo limitado. Ficou linda demais né? Curta a página no Facebook. E siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos patrocinadores. E dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês. A metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês. A metade do que merecem. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri